Boa tarde, galera. É o Marco da Burequinha, a primeira a primeira. Mas é, o que nós temos aqui? A mudança de espelho da PCX, né? Vamos fazer aqui um trabalhinho, aqui. Vamos usar aqui. Vamos abrir aqui a tampa, né? Vamos usar uma chavinha. A tampa já tem aqui, né? Bonita. Vamos tentar revirar aqui desse lado, que é um pouco mais maior, né? Vamos fazer aqui, né? O que está vindo aí, né? Vamos fazer isso, né, galera? Viu a tampinha, né? Viu a tampinha. Agora vamos procurar aqui uma chave. Fune, né? Para retirar ele de parafuso. A nossa PCX, né? Vamos lá. Não, não precisa ser com essa graça mesmo. Se a gente vira a chave assim, dá para fazer o desenvolvimento mais prestes. Começamos aqui mesmo. Estirar o parafuso completamente, uma cavita de análise. Isso aqui, em respeito da sanguínea que está fora. Isso aqui está... Não vai dar lugar assim, não é? Ficar com eles aí para pegar. Estirar o segundo. Estirar o segundo. Estirar o segundo. Se não vive, mas está bem aqui, tudo bem? Estirar o segundo. Está pensando com uma força superior, não é? É meio extremo. Estirar o segundo. Um astrônio. Se faz... Estirar o segundo. Estirar o segundo. Tem ... ... Está quase, não é? Olha aí que o bolhinho está... Temos as duas caminhas de rodas, o parapente e o parafuso não é enorme, não é? Enorme, não sei se pode ver. Enorme. Mas é bonito. É um braço para trás. Mas agora não tem a minha moto apenas de espelha, não é? Um braço direito a tocar lá. É um braço direito a tocar lá. É um braço direito. Não tem, não tem, não tem... Não tem, não tem! Amém. 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 Muito melhor. Esse é o ataque. Primeiro. Primeiro a dirigir logo está primeiro. Acabou muito, né? Vamos buscar um segundo, não está muito fácil. 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 Vamos apertar aqui. Vamos começar. 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 Vamos. 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 Obrigado. 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 O Speed Rizoma aí é bonito pra caralho Assim pra baixo GALERAAAAAAA Bem Vou tratar ali da BWS Já tirei um vídeo pra vocês Até mais galera aí